Oi gente! Eu vou me maquiar Olha que lindo Eu acho que eu quero ver isso Ai chega a ser bonito Tu vai se maquiar? Sim Ah tu vai ficar toda linda né É muito cabelo que voa É É assim Ah não Esse meio eu vou botar o batom É? Deixa eu botar esse arquinho Ih esse arquinho é bonito rainha Calma! Vou botar tudo assim Vai botar mais o que é? Esse meio aqui Aqui O que é isso? É um elástico pra prender o cabelo? Você também faz Isso ai É pra prender o cabelo Olha Olha esse Quer ver eu fazer uma mágica? Faz, faz o truque Aqui Deve ter acabado a piscar Ih tá piscando! Que anel bonito! Esse anel ai é mesmo de princesa Tem um colar Tem um colar só que Que eu acendo Se eu tiver e vai Mas O colar descarregou? Não ele Ele não descarrega Nem tem carregador Ele Ele Se eu não direi Para ligar e ligar Ah Deixa eu colar também Deixa eu colar Ai, não é só para ligar Agora eu vou passar um batom. Ai ai. Eu vou passar isso aqui. É fraquinho. Hum. Vai passar batonzinho. Vai ficar toda linda. Então passa que eu quero ver. Você está se produzindo muito. Tu vai passear? Ah. Eu acho que eu posso ir. Eu vou passear. Ai. Está ficando com a boquinha gostosa. Deixa eu fechar. Hum. Paramos. Passou o batomzinho. Ficou rosinha a boquinha. Passou. Deixa eu botar aqui. Olha esse batomzinho aqui de bom bonitinho. Ai que lindo. Onde que eu boto? Aqui embaixo. Bem no cantinho. Aqui. Deixa eu botar aqui. Esse aqui. Onde que eu boto? Sabe como abre? Como? Aqui. Aqui. Ih. Que legal. E assim. É fecha. Hum. Deixa eu abrir. Você vai botar esse antes? Não sei. Deixa eu botar aqui. Deixa eu escorregar. Deixa eu botar outro. Isso é uma pulseira. Deixa eu botar um cabelo. Só que quebrou. Olha. É de brinquedo. Por isso que quebra. É de brinquedo. Olha. Eu aceio colar aqui física. Não quer ajudar. Olha. Olha. Quebrou os dois. Olha. Ai filha. Que lindo isso ai. É o que é? É uma voz para perder o cabelo. Isso aqui. eu enxaguei olha esse lacinho que lhe tem que lacinho bonito olha o que tem tem esse também esse troço olha esse lacinho deixa eu botar aqui aqui deixa eu ver deixa aqui olha esse outro aqui olha esse colar nossa, por que tem tem corajuntinho olha esse anelzinho uma pessoa que piscava aqui mas não pisca olha como ele é lindo ai que lindo tá ficando uma princesa de verdade olha que eu não tenho que botar não o que é que eu gosto eu gosto pode colar ai que colar lindo é o colar e a pulseirinha um pazinho eu acho que tem muitas pulseiras caramba filha quanta pulseira tu tem bota tudo no braço bota tudo do pente ver como é que fica tudo no braço é porque não é muito bonitinho não tu não achou não papai achou bonito não tem nada aqui não é o roxinho que eu preciso então dá um tchau pro pessoal então bota tchau dá um tchau pro pessoal tchau se inscreve no canal valeu pessoal quem puder se inscrever aí no canal dar um like nesse vídeo e compartilhar que isso tá bagunçando tudo agora virou bagunça é é tchau